Como barba negra fez aquela cicatriz no rosto do ruivo do Shanks Um dos grandes mistérios respondido nesse novo databook Vive Card volume 6, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão, espero todos muito bem E eu ó Cabelinho novo, cabelinho cortado Trazendo mais um vídeo de One Piece pra vocês Databook volume 6, Vive Card Muita informação legal, bastante coisa confirmada Bastante coisa inédita Eu vou trazer algumas informações pra vocês Porque esse databook tem muita informação da tripulação do barba negra Incluindo ele próprio Falando como ele causou aquela cicatriz no rosto do ruivo Além de falar também dos principais integrantes da tripulação do barba negra Então sem mais delongas vamos lá Não, não, pera, pera, pera Lógico, se você é novo no canal aproveita e se inscreve Se você for aquele inscritão magalático já adianta o like Então vamos lá, simbora Eu separei os melhores cards e as informações que são mais relevantes Algumas eram coisas meio que óbvias Acabei não adicionando Então vou começar aqui falando de quem? Do Bellamy, o personagem que eu acho que é mais odiado do que amado pelo pessoal Aqui no card dele ele diz que O Bellamy está oficialmente aposentado da sua vida de pirata E agora ele se dedica a fazer bandeiras Inclusive apareceu em uma das histórias de capa Do País de One Ele tem um ano dele desenhando algumas Jolly Rogers E o seu sonho é pagar a sua dívida de vida com o Luffy Fazendo uma nova bandeira para ele Será que o Luffy após se tornar o rei dos piratas Terá uma nova Jolly Rogers? Será que terá uma nova bandeira desenhada pelas mãos do Bellamy? Será que sai o chapéu de palha e o Luffy vai passar para outra pessoa? Eu achei bem interessante isso daqui O Bellamy é um personagem que não é muito carismático Como eu disse ele é mais odiado do que amado Mas ele tem uma dívida com o Luffy E disse que vai pagar aí desenhando uma nova bandeira Para o chapéu de palha Apesar que a bandeira que o Luffy desenha eu acho mais legal Depois temos o card do Van Der Decken Quem se lembra dele aí? Ele tem um cartaz de procurado Mas esse cartaz só é válido ali para o reino da ilha dos tritões ali Porque ele não tem qualquer tipo de ligação com o governo mundial Inclusive nem recompensa tem no seu cartaz de procurado Então o governo mundial não tem conhecimento dele E ele tem um poder bem interessante o Van Der Decken Fala a verdade E o governo mundial provavelmente não está interessado Até porque o Van Der Decken também Ele se tornou pelo seu amor aí Pela Shiraoshi Então é uma consideração bem interessante aqui Porque ele não tem recompensa E aí veio o Peckons Quem lembra do Peckons? O Peckons é considerado ainda um combatente dos piratas da Big Mom Mas não é especificado Se ele tem alguma posição de destaque dentro da tripulação da Mama Mesmo que a sua recompensa aí seja impressionante São 330 milhões pela sua cabeça Mas não é especificado qual a sua posição ali dentro da família da Mama A sua fruta do diabo que é a Amazônia Que é a Kame Kame no Mi Permite que ele se transforme em uma tartaruga Dando ali um casco bem duro ali como se fosse um diamante Diga-se de passagem é meio tosca e engraçada Essa fruta do Peckons Mas se ele pegar uma pessoa forte aí O Chopper transformado A pessoa grande Pode utilizar ele como escudo Pode fazer uma parceria bem interessante ali Também foi confirmado aqui Que ele usa hack de observação e de armamento E também é dito que ele nunca foi bom em confrontar a sua forma Sulong Ele perde totalmente o controle Entrando em Berserk total aí O único que conseguiu acalmar ele aí nessa forma Sulong Foi o Pedro Por isso que ele considera o Pedro como irmão Acho que o Pedro cantou uma musiquinha de Ninara ali pra ele E acalmou o Peckons Depois temos o Barão Tamago Que é um personagem bem interessante né E ele tem uma posição alta ali dentro dos piratas da Big Mom Uma posição de Knight Uma posição de Cavaleiro E uma singela recompensa de 429 milhões Caramba Ele é membro da tribo Long Leg Que é o perda longa Ele deve comer uma cenourinha E ele é treinado pra utilizar as suas pernas aí Em combate Então dá um belo embate entre ele e o Sandy Também confirmado que ele perdeu o olho para o Pedro Há 5 anos atrás E isso fez ele ter um grande rancor E ao mesmo tempo um grande respeito pelo Pedro Então o Pedro é sempre lembrado aí Tanto pelo Peckons quanto pelo Tamago né A sua fruta que é a Tamatama no Mi Faz com que ele tenha diferentes formas Como vimos aí no anime e no mangá Embora não seja especificado aqui no card Qual tipo de fruta seja Qual você acha que é a fruta dele Deixa nos comentários aqui Teorizem Eu quero saber qual a sua opinião Qual que é a fruta dele Bem interessante né Ainda fica a pergunta Quem vê o primeiro ovo, pintinho ou galo E agora chegamos ao momento onde todo mundo queria né Vamos falar agora da tripulação do Barba Negra Começando por ele Pelo Jesus Burgues Ou Jesus Burgues Que ele é o capitão do primeiro navio Chamado Champion né O Jesus ele age ali como o timoneiro Dos piratas do Barba Negra E ele foi o primeiro a se juntar à tripulação Por isso que ele subiu a posição de primeiro capitão ali Do primeiro navio Bem interessante E é dito que o Burgues Ele é legitimamente poderoso Ele é muito forte E tem uma força devastadora Ele foi capaz de destruir partes do Coliseu Simplesmente com uma onda de impacto E destruir também dezenas de piratas e trapaceiros Lá do Bloco A Sem muito esforço Sem suar muito Então quando se trata de lutar Está escrito no card dele Todos os membros da tripulação Que são incrivelmente poderosos né Sempre confiam ao Burgues Para ir primeiro Então ele é o De vanguarda ali Que vai à frente ali Nas batalhas O que é bem Bem legal em levar em consideração É dito que antes dos eventos da guerra Lá de Marineford Ele tinha uma recompensa de 20 milhões Mas com os novos planos aí Barba Negra atingindo o nível de Imperador Não foi atualizado ainda a recompensa deles De nenhum da tripulação Somente do Barba Negra Mas já vamos chegar lá Também é confirmado aí que o Jesus Burgues Ele é um usuário do hack da observação E hack do armamento Como a grande maioria aqui Como vocês vão ver Acho que todo mundo depois da headline ali Tem que saber pelo menos alguma coisa de hack Senão não sobrevive E aí chegamos em Van Al Gore Que ele é revelado como capitão do terceiro barco Que tem o nome de Super Sonic O Van Al Gore é um sniper né Ele é o atirador dos piratas do Barba Negra Um excelente atirador E entre a tripulação original Entre os 9 né Os 10 Daqui a pouco ele já chega nessa parte dos 10 aí Mas ele é o mais calmo Ele age aí com uma voz da razão Entre seus companheiros de tripulação No entanto ele é bem frio aí Sem nenhuma hesitação Quando precisa puxar o gatilho Para tirar uma vida Personagem bem legal Bem interessante Inclusive ele também serve como vigia da tripulação Sabe aquele cara que fica lá em cima do barquinho Lá com uma luneta Então É o Van Al Gore que faz toda essa parte aí Pro Barba Negra Ele tem uma capacidade muito grande De avaliar a situação E ver algo problemático Então o seu hack de observação É muito poderoso E olha que interessante Ele nasceu e foi criado no East Blue No mesmo oceano Onde Yasopp Pai do Yasopp nasceu Eu achei interessante colocarem Essa referência ao Yasopp Porque Será que teremos um embate Entre os piratas do Shanks Com Barba Negra E os dois Sendo atiradores do mesmo lugar Vão tirar ali um Tiratema Quem é O mais afiado No hack da observação Teoriza Interessante Então chegamos ao Lafitte O Lafitte Ele é capitão do quinto navio Da frota Chamado Demon Sheriff O Lafitte Ele é o navegador Assim como a Nami O navegador dos piratas Da Barba Negra E ele age meio como um chefe De staff Da tripulação Cuidando da organização De todos aqueles Bucaneiros Piratas Beberrões Então é o Lafitte Que faz essa parte Ele tem uma habilidade De criar asas Olha só o que eles colocam Aqui que interessante Ele consegue criar asas E voar Implica que pode ser Uma fruta No entanto Olha só No entanto Também é possível Afirmar que A possibilidade Dessas asas Serem outra coisa O que vocês acham Que é? É algo mecânico? É uma raça diferente Que o Lafitte Pertence? Será que é uma fruta mesmo? Deixem nos comentários O que vocês acham Sobre isso Ele cresceu lá no West Blue Onde se tornou Xerife No entanto Ele foi forçado A se tornar um pirata Depois de exibir Tendências brutas E sádicas Com os prisioneiros Mais ou menos Uma história parecida Com a do Shiryu Então o Barba Negra Ele abraça Todos esses caras Malucos Então chegamos No Doc K Doc K Ele é o capitão Do nono navio Chamado Shinigami E o Doc Ele é o médico Do doutor Dos piratas Do Barba Negra Ele tem um corpo frágil Uma saúde bem precária Desde a sua infância E apesar dele parecer Bem velho Ele tem apenas 28 anos Ou seja Ele rodou com o pneu murcho Cabalou no sol Tá bem acabadinho O Doc Mesmo assim Ele ainda consegue cuidar Da saúde do pessoal Vai saber E o seu apelido E o seu apelido Deus da morte Vem do fato Que ele gosta De brincar Com a vida Das pessoas Assim como Um Shinigami Inclusive ele carrega Uma foice Como arma Para lembrar Também um Shinigami E com isso Completamos Todas as posições Já reveladas Dos capitães Da frota Batas Barba Negra Ele é um Yonkong Membro do clã E família D E parte da pior geração Barba Negra Marcha de Tite Ele é um enganador Esperto Que enganou muitos Para alcançar seus objetivos Eu já falei isso nos meus vídeos Ele é muito esperto E sagaz E ele escondeu A sua verdadeira força Em tensões Até o momento certo Olha que interessante E aqui chegamos Na confirmação Que ele deu Aquela cicatriz Ao Shanks Ele usava Uma arma Estilo Wolverine Já apareceu Essa arma Ele utilizando ela Alguns vão se perguntar Pô mas essa arma Tem quatro lâminas O Shanks Tem só três cicatrizes Pode ser que pegou Somente três Não pegou a quarta Ou o Shanks Quebrou uma Antes de conseguir fazer Essa cicatriz Então Barba Negra Conseguiu fazer Aquela cicatriz E você está se perguntando Como é possível O Shanks sendo poderosíssimo Criado essa aura De ser uma lenda Um cara poderoso Sofreu esse ferimento Pelas mãos do Barba Negra Aí que está É dito no card Que quando ele estava Com os piratas Do Barba Branca Ele se manteve fora De todos os olhares E não usou Nada de sua força Usando isso De vantagem Para atacar o Shanks Enquanto ele estava ali Surpreso E conseguiu feri-lo Daí por isso O Shanks foi visitar Barba Branca E advertiu ele Que o Barba Negra É mais forte Do que aparenta Não só por causa Dessa força dele Mas porque ele enganou Todo mundo E ele conseguiu fazer Um ataque sorrateiro No próprio Shanks Que é poderoso Ele escondeu a sua força Para vocês terem Uma ideia Olha só galera Dada essa sua sagacidade De esconder a sua verdadeira força Pre-Timeskip Ele tinha uma recompensa De zero Zero Berries Exatamente Menos que o Chopper A Maria não tinha Qualquer conhecimento Do seu poder E mesmo no barco Ali do Barba Branca Ninguém sabia E como sabemos Ele conseguiu alterar Os eventos da guerra E hoje a sua recompensa É de exorbitante Dois bilhões De Berries E ele se tornou Um imperador E provavelmente Uma das pessoas Mais próximas De alcançar Talvez o tesouro Do One Piece E lógico Depois do Shanks Será que vai ter Uma treta entre os dois Eu estou achando que sim No card também é dito Que sim Barba Branca Possui duas Akuma no Mi Duas frutas do diabo E a razão Por trás disso É Do seu corpo Ser diferente Assim como o Marco Afirmou antes Embora não entre Muito em detalhes Podemos depois Fazer uma teoria Por que o corpo Do Barba Negra É diferente Vamos fazer assim Se você tem alguma teoria Sobre isso Pode mandar no e-mail Deixa nos comentários Mas vamos fazer uma teoria Sobre isso daí E olha que interessante Apesar dele ser Um cara extremamente cruel Ele é alguém Que legitimamente Acredita Que os sonhos Dos homens Nunca morrerão Fica um pouco confuso Até aquele diálogo Que ele tem Com o Luffy Sobre sonhos Não dá para entender ainda Quais são os verdadeiros Planos do Barba Negra Vamos lá E é dito também Que ele cresceu Em algum lugar Da Grand Line E ele teve uma infância Dolorosa e solitária Ou seja Se ele teve uma infância Seu corpo não foi criado adulto Não é um robô Uma máquina Ele teve uma infância Temos que descobrir aí Qual o mistério Por trás dele E é dito também Que originalmente O Oda Ele fez o Barba Negra Para ter um tapa-olho O seu desenho original E é dito também Que até o final da série Alguém vai utilizar Um tapa-olho Mas não especificou Quem será que é Quem será galera E finaliza o card Olha que legal Falando que ele é Confirmadíssimo Como um usuário Do hack de observação E o hack Do armamento Como todos os outros Embora ele tenha Tudo para ter O hack do conquistador Isso não foi confirmado Eu acho muito difícil Ele não ter o hack Do conquistador Mas ainda não foi confirmado Até porque Não vimos ele fazer O uso desse poder Se Se galera Ele conseguir enganar Barba Branca e Shanks Escondendo o seu poder Talvez ainda não tenhamos visto A verdadeira faceta De poder Que o Barba Negra tem E é isso O que vocês acharam Desses cards Conseguiu absorver Mais algumas informações Novas Barba Negra Vai dar muito trabalho Eu achei umas coisas Bem interessantes Aquela da asa do Lafitte Me deixou meio encucada O corpo do Barba Negra Eu vou dar uma estudada Depois sobre isso Mas conto com a ajuda De vocês Por enquanto é isso Galera Se você gostou desse vídeo Manda um like Compartilha Chama os amigos Para o canal Porque ele é de vocês Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui